Brasil Off-Road Esporte Aventura Aventura está no ar. Então agora é hora de se arrumar aí no sofá, concentrar, respirar fundo para embarcar aí nessas aventuras que vêm pela frente com a gente. E de início vamos de Copa Peugeot de Velocidade, que aconteceu em Ponta Grossa, no Paraná, e deixou os pilotos bem afiados, já que o clima andou dando uma variada por lá de um dia para o outro. A sexta etapa da Copa Peugeot de Rally aconteceu na cidade de Ponta Grossa, a cerca de 110 quilômetros de Curitiba, no Paraná. Entre os dias 8 e 9 de outubro, o Rally de Velocidade teve disputas extremamente competitivas, principalmente entre as equipes que estão perto do título da temporada 2011. Enquanto isso, o Rally de Regularidade agitou a região, ao reunir clientes da marca para uma edição inédita da prova, que é o passeio cronometrado cheio de descontração. O Rally de Velocidade da Copa Peugeot chegou em Ponta Grossa agitando o centro da cidade, com direito a uma carreata envolvendo pilotos, navegadores e membros da organização, realizada na noite de sexta-feira. O campeonato está em sua reta final, e já definiu os favoritos ao título das três categorias. A etapa paranaense foi marcada pela diversidade do terreno nos dois trechos que compunham as especiais do final de semana, por conta de uma mudança brusca no clima. No sábado, muita poeira e sol forte definiram o caminho, que teve como característica uma primeira especial muito rápida, em que os carros chegaram a 170 quilômetros por hora nas estradas de terra. E outro trecho bem travado, repleto de curvas acentuadas, que exigiram a habilidade dos competidores. Favoritos ao título da categoria 207 Super, Rafael Túlio e Júlio Martello conseguiram fazer o menor tempo em seis das sete especiais do final de semana. Com esse resultado, a dupla que comanda o carro número quatro está ainda mais perto de conquistar a vitória no campeonato. Meu navegador realmente foi muito fundamental, a vontade dele nesse rally, porque era realmente um rally muito difícil, até tem me surpreendido muito, porque cada rally são coisas novas, a dupla está aprendendo e estamos crescendo juntos, eu acho que até o final do ano a gente vai estar perfeito. Os jovens Fábio Dallagnol e Gabriel Morales perseguiram os líderes durante todas as especiais, mas o esforço não foi suficiente. A dupla ficou com o segundo lugar na etapa, quatro segundos mais rápidos que Pedro Zamite e Gilson Rocha, que garantiram a terceira posição e que ainda brigam diretamente com os adversários pelo vice-campeonato. No ano passado nós tínhamos ganho na 207 Massa, ganhamos com o título de campeão para a Super e na realidade eu acho que a gente evoluiu bastante, estou muito satisfeito. O terceiro lugar é justo, mas nós queremos mais, óbvio. A solidez do terreno encontrada na primeira parte da etapa não se repetiu no dia seguinte de prova, depois que uma forte chuva modificou as condições do terreno e surpreendeu os competidores. A primeira especial do dia, que aparentemente era para ser a mais rápida, fez os pilotos segurarem o pé para não perderem o controle no barro escorregadio. Mas quem optou pela ousadia diante das dificuldades, acabou ficando com a vitória nas mãos. Foi o que aconteceu na categoria 207 Master, que segue como a mais disputada da competição. Antes da prova paranaense, o empate segurava duas duplas na primeira colocação, ambas com 90 pontos. Lucas Arnone e Felipe Costa tiveram que acelerar muito para desbancar os irmãos Glessio e Sandro Maestrelli e garantir seis pontos de vantagem. A jovem dupla segue confiante na liderança da categoria, mas ainda é cedo para se considerar campeã diante de tanta competitividade. É muito importante essa vitória, a gente conseguiu abrir seis pontos no campeonato agora. A gente tinha o objetivo de sair daqui com quatro pontos na frente, que era só vencer dele os dois dias. Conseguimos ainda sair com seis, então está muito melhor do que o esperado. Então agora, para a próxima etapa, é administrar isso aí e se Deus quiser vamos buscar o título. Na categoria 206, a dupla formada por Rodrigo Melo e Pedro Eurico estava próxima de mais uma vitória no campeonato, depois de fazerem uma prova bastante conturbada, com direito a quebra de amortecedor no sábado e dois pneus furados no domingo. Apesar das dificuldades, a dupla conseguiu fazer o menor tempo em três das sete especiais do final de semana, sendo os mais rápidos da categoria. No entanto, uma penalização por não cumprir o regulamento durante a prova de domingo, acabou por desclassificar a equipe e assim, a vitória ficou com os paranaenses Ricardo Malusselli e Hamilton de Castro, que no caso, veio em boa hora para comemorar o aniversário do piloto vencedor. A gente veio trabalhando em busca dessa vitória, faz umas duas, três etapas, e vim hoje, na data de hoje, foi muito especial, estou muito contento com isso. Não saia daí! Brasil Uphold, esporte e aventura voa!